Pessoal, a gente está aqui no Bananal, onde aconteceu um fato com o seu Euclides. Ele vai estar relatando para a gente aqui o que foi que aconteceu com ele. Até os pés do senhor. Pode falar um pouco mais alto. Pronto. Então, o seguinte é isso. Vou falar aqui o que aconteceu aqui para vocês verem como é esse local aqui. Esse local aqui, só entra aqui quem tem coragem. Quem não tem, não adianta vir. Porque aqui é assustado. Então, eu estava aqui antes das sete horas. Atrasei um pouco para tirar a verdura aqui. Arranquei a verdura. Sempre essa caixa aqui é da gente atualizar e lavar a verdura, velar tudo. Foi bem. Então, eu estou aí, mas a mulher. A mulher teve que ir para casa fazer o café. Aí, ficou só eu. Mas eu já acostumado a ver umas coisas pela aqui. Mas, um dia me jogaram a mão de terra. Não liguei muito, não. Fiquei pensando que era meu menino brincando. Depois, cheguei em casa e me mintava. Aí, já fiquei meio... Com a orelha e pés. Quando foi nesse dia, foi uma coisa que eu me obriguei a ir para casa antes da hora. Levei a verdura até sem lavar. Estou aqui lavando a verdura. Quando pensei que não, vem uma pessoa. A mim fica com uma pessoa, caminhando assim. Levei, levei, levei. E eu lavando a verdura e prestando atenção. Pensando que era alguém que vinha de meus filhos. Mas, não era. Veio, voltou. Chegou. Se empadrinhou na tranqueira aqui da banana. E aí, eu estava com a lamprinha. Alomeei, alomeei. Ainda saí da verdura. Olhei. Quando eu vi que não era nada. Para eu ver. Porque essas coisas, o caba não vê mesmo. É difícil. Então. Peguei minha verdurinha aqui. Sem lavar, joguei em cima do carro. E saí para casa, avoado. E quando cheguei em casa, falei à mulher. A mulher disse, oxe. Eu já vi coisas piores ali. Ali eu já vi, foi passar assim, ó. De um lado para o outro, dentro da bananeira ali. Mas, ela não é como a eu. Eu, falar a verdade é preciso. Eu posso enfrentar um bom e valente. Um caba mais valente do que eu. Mas, visagem, eu sou covardo, ó. Falar a verdade é preciso. Eu estou mais esse caba velho aqui, essa hora, porque ele está mais eu. Agora, se me pagar para eu vir aqui de noite, eu não venho, ó. Venho não. Lembrando, pessoal, como ele está falando aqui, seu crido só está vindo aqui, porque a gente veio junto. Porque sozinho, à noite, ele não vem mais aqui, por conta disso. Venho não. E aí, a gente vai estar iniciando aqui, fazendo uma investigação, para a gente ver se consegue ver algo aqui dentro dessa bananeira. Então, acompanha aí, a gente. Pessoal, a gente está iniciando aqui já. Porque a gente já começou a ouvir coisas aqui já. Mexeu aqui dentro da bananeira também. E a gente vai estar entrando aqui dentro. Pessoal, para ser sincero para vocês, eu já estou aqui. Estou todo arrepiado dentro dessa bananeira. Eu estou todo arrepiado. Olha. Olha. Eu estou sempre olhando para o chão, viu, para a gente não pisar em cobra. Que bananeira é... Estou todo arrepiado, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí a gente andando e se arrepiando todinho E aí 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 a gente tá andando aqui pessoal mas a gente tá com muito cuidado por conta de por conta de de cobra mas a gente anda anda e se arrepia todinho e aí e aí e aí e aí tem uma esfriada aqui agora que e aí e aí e aí e aí e aí toda arrepiado aqui agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí tudo arrepiado e aí 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 E ao mesmo tempo esquenta, a gente sente um quentura, um vapor quente e do nada esfria e a gente fica só se arrupiando, rapaz. E ao mesmo tempo esquenta, a gente fica só se arrupiando, rapaz. E ao mesmo tempo esquenta, a gente fica só se arrupiando, rapaz. Olha o pessoal. Olha. Não fique não. Você viu aqui? Não corra não, eu estou vendo. Está rodeando. Vocês estão vendo? Só está balançando essas bananeiras aqui atrás. O tempo não tem vento nenhum. Não tem vento nenhum, mas as bananeiras estão chacoalhando. É, pessoal. O negócio aqui está tenso, viu? O negócio está meio tenso. A gente está chegando no lugar do perigo agora. Ficou tenso aqui, viu? As bananeiras estavam chacoalhando ali no estante. E agora já começou a pisar, né? O negócio retado, viu? A gente parece que houve um negócio se mexendo aqui, seu Clido, olha. Olha lá. Olha lá. Olha, parece que vai caminhando, né? Está vendo? Olha. Está vendo? Misericórdia. Misericórdia. Rapaz, vamos correr daqui, ó. Não, não sou Clido. Corra não, pera aí. Olha, a câmera bugou, ó. Vamos correr, rapaz. A câmera deu uma bugada. Ave Maria. Misericórdia. Vai aparecer, velho. Olha lá, apareceu. Olha lá, ó. Olha lá. Misericórdia. Olha, passou. Passou, passou. A câmera deu uma bugada, ó. Passou. Estou todo arrupiado, olha. Olha. Olha onde vai pisando lá. Olha lá. Olha lá, ó. Estou todo arrupiado. Olha lá, ó. Sumiu, ó. Sumiu? Sumiu, olha. Não estou vendo mais, não. Sumiu. Olha. Já vem de novo. Olha, eu já sei que você está aqui. Eu estou sentindo a sua presença. Sei que você está querendo impor medo na gente. Viu? Eu já senti a sua presença aqui. Estou todo arrepiado. Mas você não vai impor medo na gente. A gente não vai correr. A gente só está aqui para fazer uma gravação. Então, se aqui é o seu ambiente, a gente respeita, a gente respeita, a gente respeita, o seu ambiente. Estamos aqui somente para fazer uma gravação. Só chacoalhou aquelas partes ali, ó. Olha, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Não tem vento nenhum. Nenhum. Mas a gente vê algumas bananeiras mexendo as palhas. Ó. Vocês estão vendo? Ó. Já está mexendo atrás de mim. Não tem vento nenhum. Ó. Como vocês podem ver, ó. Vamos mais lá para frente. É assustador aqui, pessoal. Assustador. Olha, parece que aqui é por quadra, sabia? Eu vi como que passou alguma coisa ali, ó. Viu? É por quadra isso aqui. É por quadra. É por quadra. Aqui tem quadra aqui que vocês viram sozinho aqui. Ó. Volta a fé? Vou. Volta a fé. Mas eu estou... Eu já... Eu ouvi. Ó. O frio aqui está grande. Mas eu ouvi o cachorro se sacudindo aqui dentro. Então... O caidinho... O caidinho vinha para aqui, fazendo essa bananeira aqui. Começou a bater papo, né? Começou a bater papo. Ah, filho, não sei o que e tal. Quando eu me via... Ele disse que é mentira. Que não bateu na nossa porta lá de casa. Bateram mais de cem vezes, tá aqui. Mais de cem vezes. Aí, quando foi o rio, o bicho estava aí, né? Aí, hoje eu vou perder esse batedor na porta. Ele em cima do pé de jato. E o negócio bateu na porta umas três vezes. E ele lá no rio. O que é que aconteceu? Pegaram de tapa em rio da azurela. Em rio do pé de jato. E derrubaram lá de cima. E foi verdade que o homem ficou tão com medo que até o chinelo perdeu. Não é menino? Hã? Lá? Até o chinelo perdeu. Aí, entrou dentro de casa com azul leão na vermelha. Azulada da cara. Todo vez e meio em casa. E tapa a fugiva das uleias. Eu digo aí, você não falou que não era nada? É, tem ou não tem? Dizem, rapaz, já acabei de crer. Acabei de crer que aqui não é coisa de brincadeira, não. Não? Ah? Diga que não é. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Eu não quero brincadeira com esse negócio. Negocinho, visível. Faço que nem o quebrinho, o quebrinho. A gente entra. Ó. Tá vendo? Ó, pessoal. Mexeu atrás da gente. E eu já tô todo arrupiado. Não corra não, seu clirinho. Não corre nem fique com medo, não. Ó. Tá aqui, ó. Deixeu aqui. Eu tenho que ter um rebolo peito. Eu tenho que ter um rebolo peito. Eu tenho que ter um rebolo peito. E mexeu aqui, ó. Vem aí. É assim, sabe? Vem no lugar que tem lugar pra sentar, vinha, ó. É. Você não vê. Como é que você vê? Nem na imagem aí, você não pega. Não pega nem nem mais, né? Você não pega. Ó, me arrupi ele. Com as bananeiras na frente. Tá. É aí, ó. É, tá aqui. Aí, vem. Sim, ó. Ó. Ele tá aqui. Tá pertinho da gente. Ó. Mexendo nas palhas. Não tem vento nenhum. E a gente vê as bananeiras mexer, ó. Ó. Não tem vento nenhum, pessoal. Não tem vento nenhum, pessoal. Pessoal, vocês vêem que aqui é assustador que a gente tá aqui dentro da bananeira. Não tem vento nenhum. E a gente vê. Dá aquele vento por dentro das bananeiras. A gente se arrupia todinho e mexe também nas coisas aqui dentro. A gente só não ouviu passos ainda. Você tá aqui dentro? Se você tiver aqui dentro, mexe alguma coisa? Não. Balança uma bananeira. Não. 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 Não é brincadeira, não. Olha, pessoal. Tô todo arrupiado. Olha. Não é brincadeira, não, pessoal. O negócio aqui é... Aqui é assustador. Mexa numa bananeira. Se você tá aqui dentro. Ainda tu. Fazendo assim mais aqui, que tá... Olha o vento frio, ó. Olha. 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 Vem. Olha. Vem. Vem. Olha. Olha. Vem uma coisa caminhando aí de cima, ó. Vem. Vem daqui, ó. não tá ventando não, tá ventando só as bananeiras só tá ventando as bananeiras ele vinha caminhando daqui de cima eita, me arrupiei todinho, misericórdia eita olha, o bicho tá aí perto ó, o bicho vem aí, ó pessoal, aqui é assustador, tenebroso senhor querido o senhor tá ouvindo daí os passos? oi? aonde? aonde? passou um voo, tá aí? foi? pessoal, passou um voo, tá aqui, ó é a coruja passou assim, ó passou pra lá e sumiu aí, dentro do caçadão aí, me limpa aí, ó olha, quase, eu quero saber, brincadeira, que eu só, aqui, 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 aqui espera aí peraí peraí, que eu tô vendo um negócio ali é, né? é posso tá enganado mas ali é um, é um gato do mato lá onde eu tô botando a lanterna ele tava brilhando, ele baixou a cabeça não entrou, não olha lá, ele lá rapaz olha lá, olha lá não sei não, peraí, eu vou lá é um gato é um gato é um gato é é um gato, é um saruê é um gato, olha olha os olhos brilhando, tá vendo? tá vendo? tá vendo, seu querido? olha aí, olha aí, olha aí olha, um gatão retardo, olha olha é uma gata rajadona, olha rajada é um gato, olha aí é um gato, olha aí é um gato, olha aí é um gato, olha aí